Tem que resolver um problema aqui, ó. Ai, meu Deus. O problema é a gente começar a live, chat. Oi. E aí, tudo bem? Não. Por quê? Meu lindão. Gostei. Por que você tá falando dessa forma? Eu não tô falando com o garçom aqui que ele passou. Eu chamei ele de meu lindão também. É mesmo, mano? Mas ele é bonitão mesmo? Ah, ô. Você tá com ciúme de quem? Que eu chamei alguém de lindona do chat? Não, não. Tá certo você, tá certão. Mas por que você tá com raiva? Explica pra gente aqui, que a gente... A gente tá querendo entender o seu ponto. A gente tá querendo entender, não. A gente já tinha um combinado, eu e você. Mas você faz o que você quer da sua vida. Obrigada. Mas tu sabe que eu sou cachorro sem coleira. Sou cachorro sem coleira, pô. Tá bom. Então deixar o cachorro fugir. Deixar o cachorro sem comida. Opa! Mas o cachorro gosta de comer. Vai passar fome, então. Quem falou que você pode assistir minha live? Pois é. Pra você ficar de olho. Eu tô de olho em tudo. Em tudo. Amor, mas você não pode ter ciúme das minhas fãs, não, cara. Minhas fãs são pessoas muito boas. Elas torcem por mim. E eu chamo elas de lindonas. E aí eu nem vi o rosto delas. Eu nem sei se são lindonas de fato, entendeu? Tá bom. Você eu chamo porque eu tenho certeza, tá ligado? Ah, tá bom. Aí tu fica com raiva? A conversa que a gente teve não serve de nada, né? Qual foi a conversa? Eu não lembro. Tito, a gente tinha um acordo. Qual o acordo? Eu não podia chamar de gatinha. A gente tinha um acordo. Qual o acordo? Qual o acordo, Lúcio? Ah, fala, Carol. Olha na carolineira da Costa Mello. Só um minutinho. Por Deus, gente. Já falei o acordo já. Com você. Já falou. Com você. Deixa eu ver o acordo. Não falou, não. Tá só aqui, ó. Tá certão, pô. E um monte de joinha. Não, porque eu falei o acordo já há muito tempo atrás. Aí até então você tinha cumprido naquela época, né? Mas eu não posso dar um mole pra você. Amor. Amor. Amor, você deveria ter remorso em me abandonar. Olha, Lúcio, eu não vou falar o que eu tô pensando, não, Lúcio. Porque eu sei que você tá me ligando em live, viu? Porque eu deveria fazer você passar vergonha, viu? É. Vou te expor legal. Vou te expor. É. Rir bastante. Rir de nervoso. Tá na minha mão. Eu duvido você falar. Eu duvido. Eu não vou falar não, meu amor, que eu sou uma lady. Eu vou falar não que eu sou uma lady. Mas em casa a gente conversa. Vou cantar uma música pra você, então, antes de ir embora, tá? Se você... Olha, Lúcio. A culpa é... Calma. Vou botar um aqui no... Um alto tune pra cantar na live, vai ficar bonito. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Gostou, amor? Você cata as suas coisas, a sua coberta, o seu travesseiro. Você vai dormir com a granada hoje, viu? Amor. E? Bota-se uma roupa bem bonita. Eu sei com o que eu vou dormir hoje. Tá bom, vou botar a vestida na granada pra ver se serve. Amor. Te amo. Te amo. Também te amo. Ah, perturbar o satanás, cara. Chata pra cacete. Brincadeira, mano.